sobre algumas ponderações que foram feitas acerca da intenção dele quanto ao jogo de hoje. A gente tem que separar as coisas, né, Léo? A gente estava até brincando quanto aos comentários até do torcedor, pelo Itachate, sobretudo pelo que foi analisado no primeiro tempo. Por mais que seja uma vitória que tem que ser exaltada, e o Turco falou muito de confiança, eu acho que nesse sentido vai fazer muito bem ao Atlético ter vencido dessa maneira. Olha, a estratégia inicial não funcionou e ele teve que consertar a coisa em andamento, né, Léo? Exatamente, Cirilo. E eu gostei da entrevista dele, tá? Agora, gostei das perguntas dos companheiros que não se furtaram, né, ao momento ruim que o Atlético teve no primeiro tempo. Gostei das respostas e da transparência do Turco em responder e não concordando, né? Ele tem a sua maneira de ver o futebol e as escolhas dele. Eu acho que ele só não foi muito claro no planejamento para o primeiro tempo, porque com 33 minutos ele tirou o Alonso e botou o Vargas. Sim. Então ali ele já fez uma correção de rota. Faz parte da vida do treinador, faz parte da minha vida, da sua, de todos nós, errar e acertar. Ficou muito claro que o planejamento para o jogo no primeiro tempo foi errado. Os três zagueiros com uma formação que o Atlético talvez precise treinar bem mais para utilizá-la quando precisar, quando quiser. Contra um Fortaleza que é muito bem treinado, não vive um bom momento, não tem a qualidade que o Galo tem, mas tem sim um time bem treinado. Tomou 2x0 no primeiro tempo merecidamente. Foi um castigo para ele sim, porque o trabalho dele foi mal feito para o primeiro tempo, mas também teve o trabalho dele para o segundo. E reconheço inclusive, porque quando estava no intervalo aqui, o time voltou com 10 minutos. Falei, olha, não é possível. O Turco tem tanta coisa para arrumar. Com 10 minutos já arrumou e está sendo um gênio. Pelo resultado é foi, ele conseguiu. Não acho que o Atlético no segundo tempo tenha tido um momento brilhante e coletivo, mas o Atlético teve muita garra, teve mais organização e teve um Rubens que mudou o lado esquerdo do Galo. As alterações que ele fez mexeram no time, melhoraram o time. Principalmente depois do primeiro gol do próprio Rubens, Fortaleza se assustou, torcida do Atlético só precisa de uma faísca, bicho. Eu falava isso aqui com o Caixas. Se fizer um gol, isso aqui vai vir abaixo. Mesmo com as dificuldades que o time tinha. E eu entendo todas as dificuldades que o Turco tem. Tenho dito isso durante toda a semana. Tenho dito isso, o Atlético precisa trabalhar melhor. Departamento Médico de Fisiologia, quem sou eu para contestar? O Dr. Rodrigo Lasmar, que é da Seleção Brasileira. Mas o Atlético tem sofrido muito com lesões, com jogadores muito importantes. Então o Galo precisa de talvez uma gestão melhor. Ah, e aí tem que poupar? Mas aí vocês esperem para não poupar? Ele disse isso. As suas escolhas, Turco, elas vão ser responsáveis pelos resultados, pelo desempenho. E aí vai vir uma cobrança ou elogio, o que faz parte. A minha opinião, Cirilo, é que o planejamento para o jogo foi mal feito. Mas o intervalo foi bem feito. O resultado foi ótimo. A confiança para a terça, melhor ainda. Mas não pode cegar o resultado. É preciso tirar lições e evoluir dentro do trabalho. Tenho nada contra o Turco. Vou torcer demais para ele. Continuo torcendo. Que ele bata campeão das três competições esse ano. Está tudo certo. Mas o que eu quero em primeiro lugar é o melhor para o Atlético. Sempre. E este Atlético pode ser melhor. Se vai ser com o Turco, ótimo para ele e para o Galo. Sempre o clube em primeiro lugar. Sem dúvida, Léo.